Concentração e produtividade nos estudos. Essa era uma grande dificuldade que eu tinha na época que eu estava estudando. Tinha época que eu tinha tempo para estudar, eu estava por conta exclusivamente de estudar, eu tinha saído do emprego. Em outras épocas não, eu trabalhava, né? Então era o tempo mais curto. Só que mesmo assim eu não conseguia me concentrar. Eu ficava procrastinando, ou então depois que eu começava a estudar qualquer coisa, tirava a minha atenção, de forma que eu não conseguia ficar muito tempo ali. No final do dia minha produtividade era muito baixa. Tinha tempo para estudar, mas não conseguia me concentrar. Eu não sei se isso acontece com você, mas nós vamos ver aqui três dicas para você estudar de forma mais concentrada e no final do dia a sua produtividade ser maior, você conseguir estudar mais, resolver mais questões, fazer mais revisões e assim consequentemente você avançar mais rápido nessa jornada dos estudos, tá certo? Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra. Hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, mas sofri bastante aí no início dos estudos. Minha formação é odontologia, então eu sofria com muitas coisas além da concentração. Mas o nosso foco aqui é hoje, concentração e produtividade. Se você quer estudar de forma mais concentrada, se está disposto a colocar isso em prática, preste atenção que eu garanto que você, se você puser isso em prática, você vai ter um estudo que vai render mais, tá certo? E a terceira dica, a dica número três é a seguinte. Ela vale para antes de você começar a estudar. Às vezes isso é uma coisa tão óbvia que nós não prestamos atenção. E eu chamo de preparação do terreno, que é o seu local de estudos. Se você está estudando em um local que não propicia concentração, se você está estudando, por exemplo, na sala de casa onde você é interrompida a todo instante, você provavelmente não vai ter uma boa produtividade e nem vai conseguir se concentrar. Se você estuda com o celular do seu lado, sobre a mesa de estudos, que você alcança ele para qualquer coisa ali, a sua produtividade também não vai ser boa. O celular hoje é um dos maiores ladrões de atenção da gente. Vê só, durante os estudos, muitas vezes nós temos distrações rápidas. Você está estudando aqui de forma concentrada, se distrai rapidamente e nessa distração rápida você vai e pega o celular. O que é que acontece? Aí, meu amigo, depois que você pegou o celular, lá se vão 15, 20, 30, 40 minutos em rede social, Instagram, YouTube, Twitter, grupo, enfim. Não estude com o celular do seu lado. O importante aqui é tirar todas as distrações do seu ambiente de estudos. Deixe só o material que você vai precisar. Nenhum material de outra matéria sobre a mesa. Às vezes você está estudando aqui direito constitucional, o material de raciocínio lógico está ali no canto, você olha e se lembra de uma questão que você não conseguiu resolver. Então, tem vários fatores que podem nos distrair. E para nós evitarmos isso, o nosso ambiente tem que ser sagrado, livre dessas desconcentrações, tá certo? Dica número dois. Olha só, presta muita atenção. Aqui é para nós fazermos uma execução concentrada. Depois que eu comecei a ajudar, agora eu tenho que ficar concentrado por muito tempo. E aí o que acontecia muitas vezes era só de imaginar eu ter que ficar quatro horas estudando direto, sem passar, aquela ansiedade, aquela vontade de sem parar, né? Aquela vontade de pegar no celular, de resolver uma coisa que está pendente. Isso já me causava angústia, já me deixava desconcentrado antes de começar. Então, algo que eu aplicava muito e que hoje eu aplico quando eu estou trabalhando, é o método Pomodoro. Que é você fazer blocos pequenos de estudo. Principalmente para quem sofre muito com desconcentração, tá? O Pomodoro, eu até gravei vídeo lá no meu Instagram, Prof. Bruno Bezerra, tá no meu YouTube também. Se você quiser depois você assiste o vídeo específico sobre isso, sobre o método Pomodoro. Mas, como você reduz o tempo de estudo e faz pequenos intervalos, o tempo original é 25 minutos de estudo com 5 de intervalo. Isso pode ser adaptado. Eu explico nesse vídeo, tá? Dá uma olhadinha lá. Mas, ele vai melhorar a sua concentração. Você fica 100% focado em uma única tarefa. Isso elimina aquele lance de nós querermos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse lance de ser multitarefas, isso acaba gerando estresse e angústia, porque você tem muitas coisas para fazer e acaba não fazendo nenhuma. Então, quando você se concentra em um intervalo de tempo curtinho, só 25 minutos, você fica mais focado, mais concentrado, melhora a sua agilidade mental e você vai conseguir executar bem melhor. Se você tem problema com desconcentração, tente o Pomodoro. Garanto que isso vai te ajudar. E se quiser entender mais desse método, dá uma olhadinha nesse vídeo que está lá no meu, tanto no Instagram, Prof. Bruno Bezerra, como no YouTube você encontra também, tá certo? Terceira dica que eu anotei aqui. Olha só o que é que acontece. Mesmo que você esteja com todas as condições de concentração para os estudos, vai ter um momento em que você vai se desconcentrar. A nossa curva de concentração funciona assim. Você começa desconcentrado, entra na concentração ascendente, chega no platô máximo de concentração, depois começa a cair a concentração e você chega à desconcentração. E nesse momento que nós chegamos à fase de desconcentração, muitas vezes nós queremos continuar estudando. ali você está olhando para o material e não está mais assimilando nada. E você fica forçando e aquele estudo não rende mais. O que é que você tem que fazer nesse momento? Uma pausa. Você faz uma pausa de recuperação da atenção, de recuperação da concentração. Então você levanta, dá uma caminhada ali, come uma fruta, bebe uma água, nada de pegar no celular, senão você vai perder muito tempo. E aí depois que você espairece a mente, que dá um reset, você consegue voltar mais concentrado para os estudos. teriam várias outras coisas que nós poderíamos fazer, tipo trocar de matéria, mudar de método, estava fazendo, estudando a matéria, agora vai para as questões, agora vai para as revisões. Isso tudo nos ajuda a nos manter mais concentrado por mais tempo. Tá certo? Dica extra. Dica extra aqui. Olha só. Algo que é bem simples, básico, que você deveria fazer todos os dias. Sobretudo quando você não conseguir bater a sua meta, tá? Sobretudo quando você não conseguir fazer a sua meta. No final do dia, avalie. Cumpri a minha meta? Ótimo, show. Dá para eu melhorar algo? Se não dá, se tá bom, cumpri tudo, é o máximo. Beleza. Se não cumpriu, o que foi que atrapalhou? Qual foi a distração que tirou a sua concentração? Ah, Bruno, um amigo me ligou no meio dos estudos e aí eu tive que parar, passou uma hora no telefone porque tinha acabado o namoro e eu acabei depois não conseguindo recuperar essa hora. Então, você tem que ajustar isso. Da próxima vez, estuda com o celular longe, distante, quando um amigo ligar, pedir para conversar. Olha, eu termino minha meta, nove da noite. Depois disso, nós conversamos. Você tem que saber dizer não para as outras coisas para você dizer sim para os seus sonhos. Se você não disser não para os outros, você tá dizendo não para os seus estudos, para a sua aprovação. Tá certo? Então, seguindo essas três dicas que nós falamos, né? Preparação do terreno, dica número três. Preparação número dois, pomodoro. E dica número um, pausas para recuperar o poder de atenção e concentração. Trouxemos dica extra, né? De análise do dia, ver o que está causando as distrações e eliminar isso. Com certeza você vai ter um estudo mais concentrado e mais efetivo, tá certo? Se quiser mais dicas de concentração, tem um outro vídeo no canal do YouTube falando de dez dicas para você estudar de forma concentrada, tá? Então, deixa um forte abraço. Segue aí nas redes sociais que nós estamos juntos nessa jornada. Espero que isso ajude nos seus estudos. Um forte abraço. Até mais. Tchau. Tchau.